Todo mundo não grita comigo, hein? Vou, 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 é assim, ó, é, batalha da Lenkatsu, dois MC num bug, o que vocês querem ver? SACRE! Batalha da Lenkatsu, dois MC num bug, o que que faz correr? SACRE! VAMO! 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 É sempre bom, vencendo em dia, por todo mundo é parada, o fadadista que de menor vida em você eu não espero nada. Hoje eu já dei da sua casa e do seu endereço, eu não espero nada pra você, porque na sua vida você é seu próprio tropeiro. É isso que não espera nada, que nada, sabe né mano, eu vou chutar sua bunda, ele falou que eu diminuo, espera nada, todo meu melhor dia pode esperar sua. Sabe, né, meu mano, que eu tô fazendo meu freestyle Segura o parque, mano, lembra, aumenta a sua voz Melhorar a admissão da sinceridade Hoje não conta com a sorte No melhor dia da sua vida, eu tô no meu melhor pra causar a sua morte Cê sabe que agora é de um papo reto Pra ver, cê tá no centro O CMG é quem pega O assunto é sorte, tá ligado, né, mano? Cê bate no poste, desse jeito que eu chego Rimo contigo, não sou o Oroche Não vem falar de sorte Sabe, né, meu mano, que eu não sou pra pisar Se você quer causar minha morte Você tá fudido, não tá com sorte, tá com azar Hoje é um vacilão Que eu não sou a sorte, parceiro de rima Eu tenho conversão Até porque eu te mato, sinceramente, pela minha emoção Eu te mato não porque é seu amigo É sem batalha, sem membro de confissão Que faco de amigo ou de vacilão Sabe, né, mano, que eu faço improviso Você vai perder para o menor vira Porque eu tô focado só nos seus vacilos Sabe, né, mano, que eu tô fazendo freestyle Pega e improvisa Em cima da base, em cima da batida Deu muito vacilo nas suas rimas Sem vacilo eu me entrego Eu te mato, eu te rego Pois, sinceramente, sou o Tubarão no martelo Marcelo, você é frego Pois, aqui é o mar de monstros Ah, não está ligado, dispense Então vaza pra sua casa E Tubarão não aceita no space Tubarão não aceita pente mais Tubarão, mano, é o quê? Desse jeito vou chegando agora Sabe que pra mim você vai perder Falou de martelo, mas você é brego Sabe, né, mano, curto o meu pavio Falou martelo, pego o martelo Pra mudar essa cabeça que tá vazio E aí, sucessão Primeiro round, faz barulho Quem gostou da cima do Vinicinho Perdão, perdão Do Lemes Faz barulho Quem gostou da cima do Menor Vini Primeiro round, Menor Vini Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura E grita RIPPE 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 Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura E grita RIPPE 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 A sua missão era vir E me assassinar Só que acontece Que hoje aqui vai ter problema Sua missão era essa Só que você fracasou Foi falhar na sua memória E falhar no seu sistema É a missão passar informação Por isso que eu faço freestyle Até minha dicção Eu posso melhorar Mas você sabe ligeirinho Eu te matei Porque você cruzou no meu caminho Eu fui no meu caminho Eu fui no meu caminho Tô muito acostumado Por passar em cruzadilhas Você não tá aposentado Você falou que eu entrei no seu caminho Eu entrei no seu caminho Por isso você tá amassado Notou essa minha realidade E cruzilhada Você falou essa é a sua verdade Sinceramente na sinceridade Cruzilhada passando Mas eu te batendo Pois sou uma divindade Oh Pois sou uma divindade Então guarda comigo Que eu chego na sinceridade Então aguenta vai segurando esse ataque Então guarda pra tu Pra toda a sua eternidade É Cê sabe eternamente Na eternidade Eu te batendo sempre Ou seja Cê sabe no improvisado Valeu pra minha eternidade Eu tô muito bom Acostumado Tá muito bem acostumado Que que tá acontecendo Só que acontece que hoje aqui eu tô rimando Tá me batendo sempre Mas hoje tá ao contrário Olha só esse reverso Porque eu que tô te espancando Provo! 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 Mas eu souzima Que cê falou Cê não era Hip Hop Melvinha de quebrar Puxando grito de Tic-Toc Mas cê sabe que eu sou o Camil Seu morte eu guardo no cachorro E jogo de ladinho Que grito de Tik Tok Eu só usei na minha rima Cê sabe que eu vou chegando Lemista aguento bag Eu faço a minha rima E a guia levo o clima O tempo tão vai passar, não é tic-tac, é tic-tac E mais em 3, 2, 1, rima É pro tic-tac, logo eu somo Por isso que eu tô te batendo Cê sabe que eu já sou cronos Cê não entendeu, você é pivete O tempo tic-tac, eu te machigando igual chiclete Faz barulho pra batalha Faz barulho quem gostou da cima do mano Menorvini Faz barulho quem gostou da cima do mano Lemes Menorvini que é acreditado pra próxima fase